A única certeza que temos da vida, por incrível que pareça, é seu completo contrário. A morte. Cedo ou tarde, todos nós iremos morrer. É um fato inevitável e que gera muitas indagações em todos. Afinal, para onde vamos quando morremos? Existe uma outra vida depois dessa? Iremos para o céu ou quem sabe para o inferno? Bom, nós ainda não sabemos responder essas perguntas, mas talvez consigamos responder algumas outras tão importantes quanto essas. Afinal de contas, quando estamos prestes a morrer, conseguimos perceber isso? Sentimos que nossa hora está chegando? Bem, de fato, nosso corpo dá alguns sinais que podem nos alertar sobre o momento final da partida. Existem várias crendices, por assim dizer, que todos nós temos sobre a morte. Alguns falam sobre um filme passar em nossa mente como uma retrospectiva de tudo o que vivemos. Outros falam sobre uma luz no fim do túnel. E, independentemente do quanto isso pareça loucura, os especialistas se atentaram a isso para tentar encontrar respostas concretas. E, por incrível que pareça, todas essas coisas são reais. Existem casos e casos. Mas, sim, tudo isso é verdade. Pessoas que não morrem de doenças muito dolorosas podem, de fato, ver passar um filme em sua mente. Estudos com pessoas que tiveram experiências de quase morte comprovam, inclusive, isso. Durante o estudo, o cérebro dessas pessoas foi monitorado e áreas ligadas à emoção e às lembranças foram fortemente ativadas. O que leva a crer que isso realmente ocorreu? No entanto, em pessoas que estão em situações muito dolorosas, isso pode se tornar impossível. Porque, muitas vezes, os médicos dopam os pacientes para que eles não sintam tanto. A luz do fim do túnel não existe exatamente como uma luz. Tem mais a ver com o funcionamento de nosso cérebro? A morte, de fato, acontece não só quando o coração deixa de bater, mas também quando o nosso cérebro cessa o envio de impulsos para o resto do corpo. Quer entender melhor tudo isso e saber de outras coisas que acontecem antes de morrermos? Então vem comigo nesse vídeo e já se inscreve, deixa seu like e vem para Fatos Descobertos. A questão da morte em seu momento final intriga o homem desde o início dos tempos. Há milhares de anos, a filosofia, a arte e a religião tentam responder e representar o que acontece no momento em que passamos da vida para a morte. É claro que a ciência moderna está bem procurando entender essas grandes icóbitas. Hoje sabemos que, em geral, no momento da morte, todos perdemos os sentidos na mesma ordem. Primeiro deixamos de sentir fome e sede. Depois, perdemos a capacidade de falar. Depois, perdemos a visão. Os últimos sentidos a desaparecerem são a audição e o tato. E por isso, muitas pessoas, mesmo que pareçam inconscientes, ainda conseguem ouvir e sentir o que se passa à sua volta nos seus momentos finais. Mas também com o avanço da tecnologia de imagem, a pesquisa científica pode saber com muita precisão o que acontece no corpo e no cérebro no momento em que perdemos a vida. E, surpreendentemente, alguns estudos sugerem que não seria uma experiência tão aterrizadora como se acha. Em uma pesquisa na Universidade de Michigan, lá no ano de 2013, foi descoberto que os ratos têm um aumento da atividade cerebral logo após terem experimentado a morte física. E que as ondas gama do cérebro estão mais sincronizadas do que no estado normal de vigília. Deduziu-se, então, que, entre a morte clínica e a morte cerebral, os ratos podem experimentar alguma coisa. As seguintes questões levantadas foram O que é alguma coisa? E acontece o mesmo nos seres humanos? O neurocientista Chris Timmerman, do Imperial College de Londres, liderou a pesquisa na qual foram comparadas duas experiências aparentemente diferentes. A hipótese era que pode haver semelhanças entre o que acontece no nosso cérebro quando morremos e os efeitos na consciência, induzidos por substâncias psicodélicas, ou DMT, dimitiltripitamina, que causa efeitos alucinógenos. Para o estudo, foram comparados relatórios de pessoas que estiveram clinicamente mortas por alguns momentos e depois voltaram à vida. A isto chama-se de experiência de quase-morte, ou NDE, na sigla em inglês. Por outro lado, um grupo de voluntários recebeu DMT que produz efeitos sobre as funções cerebrais, tais como a percepção e a cognição. Durante a experiência, a sua atividade cerebral foi medida e, quando voltaram à realidade, foi lhes pedido que descrevessem a experiência utilizando a mesma ferramenta de verificação utilizada para avaliar as experiências de quase-morte. E agora vem o mais interessante, porque as descrições de ambas as experiências são idênticas. Tantos uns como os outros descreveram o momento como uma sensação de paz, um estado de unidade com os outros e com o mundo, um estado de transcendência no tempo e no espaço. A atividade cerebral detectada nos scanners também revelou-se apelativa. O líder da pesquisa disse que o que sabe até agora é que parece haver um aumento da atividade elétrica. Essas ondas gama parecem ser muito pronunciadas e podem ser responsáveis por experiências de quase-morte. Ou seja, de acordo com esse estudo, a experiência de quase-morte acabaria por se revelar surpreendentemente semelhante aos efeitos de um alucinógeno poderoso. As questões ainda estão em aberto, mas a ciência é obstinada. E é muito interessante o que está acontecendo nos dias de hoje, com os exames ao cérebro e como podemos decifrar o que se passa nele. Há scanners cerebrais a serem feitos em pessoas onde se pode reproduzir se elas estiveram vendo um filme, que tipo de filme estão vendo. Se a humanidade alguma vez se perguntou como seria voar ou pôr os pés na lua, é provável que em breve a passagem da vida para a morte deixe também de seu mistério. Então finalmente pode já não ser tão angustiante saber que vamos partir para outros ares. E então, você sabia disso? Gostou do conteúdo? Deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho e na notificação em todas. Assim você ficará por dentro de todos os conteúdos da Fatos Descobertos. Eu te espero por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!